Syllabus em Português H plus A equals A A de Arpa Arpa E plus E equals E E de Helicóptero Helicóptero H plus I equals I E de Hiena Hiena H plus O equals O O de Homem Homem H plus U equals U O de humor 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 Arpa Helicóptero Hiena Hiena